solicitamos as senhoras e os senhores que por gentileza tomem seus assentos muito obrigada Boa tarde a todos sejam muito bem vindos na presença do senhor governador do estado Tacho Genro damos início a abertura do seminário crise da representação e renovação da democracia que propõe um amplo debate sobre a renovação das instituições democráticas no Brasil e no mundo na esteira das manifestações de junho e seus desdobramentos no cenário nacional enquanto as ruas pediam mais participação e questionava a democracia representativa o gabinete digital debateu e realizou uma consulta pública sobre a reforma política e ao final com mais de 180 mil votos dez propostas foram priorizadas pelos participantes e já em agosto os gaúchos deram sua opinião sobre o tema durante a votação das prioridades do orçamento de 2014 realizada pela secretaria de planejamento gestão e participação cidadã juntas as duas consultas somam mais de 600 mil gaúchos a favor da reforma política o relatório final será entregue pelo governador Tacho Genro aos representantes da bancada gaúcha do congresso nacional antes queremos saudar as presenças do senhor representante da assembleia legislativa do estado deputado daniel bordinhon senhores deputados federais manuela dávila johnilson marcon paulo pimenta ronaldo noqueira senhores secretários de estado secretário-geral de governo vinícius vu secretário executivo do c10 marcelo daneris planejamento gestão e participação cidadã diretor da viximite em seus nomes saudamos os senhores secretários de estado e equipe de governo senhores deputados estaduais ronaldo santini jurandir marcel e raul ponte senhores palestrantes altamiro borges joão pedro stedley juarez guimarães maria inês nassif senhora vice-presidente do conselho regional de desenvolvimento sul roselane silva saudação a todos que nos acompanham via web senhores representantes da imprensa senhoras e senhores antes de formalizar a entrega gostaríamos de convidar o secretário executivo do conselho de desenvolvimento econômico e social marcelo daneris para se pronunciar senhor governador tarso genro deputada manuela dávila pimenta marcon secretários secretárias convidados palestrantes todos que estão aqui hoje para esse debate importante primeiro fundamental que nesse debate a gente tenha claro o compromisso desse governo que desde o seu programa de governo e desde a que assumimos aqui em 2011 compromisso de fazer uma gestão dialogada democrática participativa uma cogestão entre sociedade e estado ou seja integrando diversos mecanismos e ferramentas de democracia que pudesse garantir uma participação protagonismo maior da sociedade no nosso programa de governo nós afirmamos que a melhor forma de gerir o estado de forma democrática é a combinação da democracia representativa e da democracia participativa e com esta orientação nós desde o primeiro momento instalamos aqui o que para nós é um processo histórico inconcluso imperfeito ainda e por isso nós a democracia o diálogo ainda exige mais ainda para aprimorar a nossa proposta mas é simplesmente ter no estado do rio grande do sul sistema estadual de participação popular e cidadã que integra diversos mecanismos que são fruto da conquista de uma sociedade que exige cada vez mais protagonismo aqui nós temos um conselho de desenvolvimento econômico social onde a sociedade civil está representada num processo de gestão democrática temos a combinação da representação da sociedade civil com a participação das redes sociais uma ferramenta de uma revolução tecnológica da tecnologia da informação que cada vez mais é presente na nossa vida e na vida da sociedade como nós temos visto nas diversas manifestações onde as redes sociais elas não só formam opinião mas organizam mobilizações da sociedade indivíduos em diversas partes do mundo criamos o gabinete digital para que a gente possa ter essa fluxo e essa nova ferramenta de diálogo com a sociedade mas nós tínhamos uma experiência histórica aqui no rio grande do sul que foi claro que os gaúchos sempre muito modestos modelo a toda a terra como diz o nosso hino que é o orçamento participativo que nós efetivamente formamos aqui no rio grande do sul e que mudou a forma da gestão do orçamento onde a sociedade uma participação direta e não é representativa direta participativa decide para onde vão os recursos mais do que isso nós interiorizamos o governo nós criamos um gabinete dos prefeitos que faz a relação com os municípios nós criamos as ferramentas necessárias dentro do sistema integrando ferramentas históricas como os coredes que é uma conquista que completa 20 anos que iniciou lá no governo colares e mesmo o conselho já foi uma iniciativa do governo do governador brisola em 1959 brisola em 1959 o conselho de desenvolvimento econômico social que foi feito a primeira tentativa o governador rigoto fez uma também né e agora nós temos o conselho também formando isso nós temos um sistema integrado né que está se aprimorando e quer se aprimorar ano a ano após ano conjunto com isso nós estamos percebendo em todo mundo uma crise eu vou colocar como uma pergunta uma talvez crise da representatividade da legitimidade da representatividade democrática onde a sociedade exige cada vez mais protagonismo o 15M na Espanha a primavera árabe o ocupar nos Estados Unidos as manifestações de junho no Brasil os estudantes no Chile tantos exemplos que demonstram que a sociedade ela não quer mais votar apenas estar só representada ela quer fazer parte da gestão do Estado ela quer discutir ela quer democracia o ano inteiro isto nos desafia setores progressistas desafia governo desafia academia desafia os partidos os próprios partidos tem que repensar sua estrutura a forma como eles estão postos hoje demonstra que eles não são mais o canal único ou pelo menos principal de por ali fluir a demanda que vem da sociedade através dos partidos qualquer partido e não é só no Brasil então nós estamos desafiados a pensar essa crise de representatividade se ela existe ou não quais são os novos mecanismos o que as redes sociais nos dizem o que os movimentos em todo o mundo nos diz e é esse esforço que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem feito de forma dialógica em debates como esse e tantos outros que acontece e para o Brasil uma realidade também é muito visível não estava nos cartazes não estavam nas faixas mas estavam presentes porque as pessoas estavam nas ruas a democracia brasileira e o seu sistema eleitoral precisa ser repensado os partidos precisam se repensar todo o nosso sistema precisa ser repensado por isso a necessidade de uma reforma política por isso a necessidade de quando as pessoas vão para a rua para exigir direitos básicos que alguns dizem inclusive que enquanto na Europa vão para a rua para garantir os direitos que já tinham conquistado aqui a população vai para a rua para ampliar direitos que está conquistando tem um diferencial aí mas não importa importa é saber por que a sociedade está na rua e por exemplo não está nos partidos por que que só o sistema eleitoral do voto não resolve o problema por que que por ali a gente não consegue fluir diversas demandas insatisfações sonhos inclusive ideais o que que nós vamos fazer sobre isso nesse esforço durante as manifestações o governador Tarso Genro secretário Vinícius Wu chamar através do gabinete digital um debate já com os manifestantes e já sobre a reforma política e vejam só as redes sociais e o gabinete digital conseguiu a participação de mais de 500 mil pessoas discutindo e debatendo numa tarde só de debate não temos que refletir muito sobre esta ferramenta nós tivemos aqui como disse mais de 600 mil gaúchos e gaúchas se pronunciando em relação a reforma política eu separei um ou outro dado só para só para exemplificar aqui do que já foi apresentado aqui na abertura pelo nosso cerimonial 94% de 512 mil votantes no sistema nosso da consulta feito pela secretaria de planejamento pelo secretário João Mota 94% quer a reforma política eu posso pegar aqui um outro exemplo que foi feito durante uma reunião do pleno do conselho de desenvolvimento econômico social com 90 conselheiros e conselheiras dos mais diversos segmentos e eles além de dizerem sim 98% a reforma 83% acho que era uma constituinte exclusiva e não o congresso o que demonstra que a constituinte exclusiva é uma proposta válida do ponto de vista da sociedade mas também demonstra um descrédito portanto a crise da representatividade em relação à representatividade dos partidos no congresso e a necessidade de ter uma constituinte exclusiva vou pegar aqui também um dado do gabinete digital que eu separei porque eles são 81% dos mais de 160 mil votantes secretário Vinícius Wu 81% acham que tem que fazer a reforma política e que não é com o congresso mas também por uma constituinte exclusiva isso nos dá bem o tom do desafio da sociedade brasileira e da nossa sociedade através de mecanismos de inclusão da sociedade que quer protagonismo além dos seus próprios direitos então como eles diziam não é só pelos 20 centavos é pelo direito de falar é pelo direito de lutar é pelo direito de conquistar é pelo direito de sonhar é pelo direito de ter direito a espaços públicos institucionais ou não que possa fluir a sua conquista e a sua demanda essa é a crise da representatividade e é o desafio da democracia que nós temos que debater hoje através do seminário proposto pelo governo do estado desejo a todos e a todas um bom e um grande debate que a gente possa contribuir nesse grande desafio que é um desafio do nosso tempo obrigado convidamos a representante do fórum dos Coredes Roselane Silva para se manifestar em nome dos Coredes eu quero saudar o excelentíssimo senhor governador em seu nome saudar a todos os presentes nesse momento que nós estamos avançando para o final de mais um processo de participação popular e cidadã discussão da lei orçamentária é importante fazer alguns registros os Coredes queriam registrar a satisfação que nós temos tido com essa parceria que temos desenvolvido com o governo do estado tem sido uma parceria respeitosa e uma parceria que nós temos uma parceria de muitos avanços mas também muitos desafios e muitas dificuldades e todos sabem qual é o nosso principal desafio nós temos aí com esse processo a cada ano envolvido milhares de pessoas mas também acumulado um passivo de demandas que nós não temos conseguido dar a resposta no seu devido tempo e isso é um desafio que nos preocupa e nos dificulta no avanço desse processo é importante também registrar que apesar de todas as dificuldades foi fundamental para termos esse resultado esses números o gesto senhor governador de nos momentos que se antecederam a esse processo desse ano ter feito a manifestação da liberação da maior cota de recursos liberados para a execução das demandas de processos de participação de anos anteriores não estou conseguindo avançar na minha explanação mas nós gostaríamos de registrar que esse processo não é um processo fácil é um processo anual que envolve milhares de pessoas desde o momento da sua construção até o momento da votação algo que não é uma cultura nossa da participação direta nós ainda temos a visão de que a democracia ela se esgota na eleição dos representantes na representação e portanto hoje a sociedade se manifesta registrando a necessidade de que deseja novos canais de participação enfim nós gostaríamos de cumprimentar os nossos parceiros da Secretaria de Educação a Secretaria de Planejamento que tem contribuído aí com o desenvolvimento desse trabalho agradecer essa oportunidade enfim que possamos continuar com essa parceria e avançarmos ainda mais no desenvolvimento desse processo de participação popular de cidadãos do Estado do Rio Grande do Sul convidamos para o seu pronunciamento a deputada federal Manuela Dávila meu caro governador Tarso Genro meus colegas Ronaldo Nogueira que coordena a bancada do nosso Estado Dionísio Marcon Paulo Pimenta secretários presentes deputados estaduais queria saudar de uma maneira especial e acho que todos os companheiros e companheiras do movimento social se sentirão cumprimentados na figura do meu companheiro de movimento social João Pedro Stedley do movimento dos trabalhadores forais sem terra da Via Campesina saudar os blogueiros e blogueiras progressistas em nome de um grande amigo Altamiro Borges que conheço de longa data e acho que represento e acho que sim eu quero agradecer eu quero agradecer a gente agradecer se inscreve ainda com o pessoal e isso a gente é a gente no o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto